Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês perceberam uma mudança no nosso cenário? Hoje é um dia muito especial. Vamos descobrir por quê? Vem comigo! Para a nossa aula hoje, nós vamos precisar do caderno broxura, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Deixa tudo do ladinho aí de vocês. Mas nós já vamos começar a usar. Então vamos descobrir por que a nossa aula é tão especial hoje. Observem essa imagem aqui. O que é essa imagem? É a nossa cidade, Barretos. Hoje a nossa aula será sobre a nossa cidade. É aniversário de Barretos hoje. Olha que legal, crianças! Aqui nós temos mais uma imagem da nossa cidade. Aqui temos outra. Vocês sabem aonde é essa imagem? É a região dos lagos. Observem aqui, olha os lagos. Que gostoso, não é mesmo? Aqui é a Catedral da Cidade. Vocês já conhecem esses lugares? Já foram até esses lugares? Nossa cidade é muito bonita. Tem muitos locais para a gente conhecer, passear. Vamos ver como se escreve Barretos, o nome da nossa tão amada, querida cidade? Qual é a letra que inicia a palavra Barretos? Qual é o nome desta letrinha aqui mesmo? Letra B. Quantas letras tem a palavrinha Barretos? Vamos contar juntos? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras formam a palavra Barretos. Barretos. E quantas vezes nós abrimos a boquinha para falar Barretos? Vamos ver? Ba-re-tos. Nós abrimos a boquinha três vezes, ó. Ba-re-tos. Muito bem. Vamos continuar. Hoje a nossa cidade está completando 166 anos. São muitos anos, muitos aniversários. É um número bem grande, não é mesmo? Vamos conhecer esta quantidade? 166. Olhem e observem bem esse número aqui, ó. O 166. Ele é formado pelo número 1, pelo número 6 e por mais um número 6. Que quando eles juntos dão as mãozinhas, formam o número 166. A idade que tem a nossa cidade. Se fôssemos colocar essa quantidade em velinhas em um bolo, não caberia. Ou teria que ser um bolo muito grande. E teríamos que chamar muitas pessoas para soprar essas velinhas. Imagina. A nossa cidade teve origem há muitos anos, não é? Descobrimos agora que 166 anos, muitos anos. Quando chegaram aqui na nossa região as famílias de dois irmãos, que se chamavam Francisco José Barreto e Antônio Barreto. Por isso, o nome da nossa cidade é Barretos. E a data do seu aniversário é o dia de hoje, dia 25 de agosto. Olha aqui, ó. Os irmãos. Agora nós vamos conhecer o brasão da nossa cidade. Vocês sabem o que é um brasão? Sabem? É um desenho que foi criado exclusivamente para identificar a nossa cidade. Este aqui é o brasão de Barretos, o brasão da nossa cidade. Vocês podem encontrar ele no desenho da camiseta de vocês, do uniforme, usado para ir até a escola. É muito legal, não é? Observem aí no uniforme de vocês e depois me contem. A nossa cidade também tem uma bandeira que a representa. Vocês lembram como é a bandeira da nossa cidade? Olha aqui que linda a nossa bandeira. Observem que a nossa bandeira, o que é a nossa bandeira e as cores que tem nela. Este aqui, ó. Observem aqui, onde está esse círculo. Este desenho é de um mapa no meio das duas faixas, entre a faixa verde e a faixa amarela. Representa o nosso estado, que é o estado de São Paulo. E aonde está essa estrelinha aqui, ó? É onde fica a nossa cidade. E depois, nessa faixa... E depois, tem essa faixa maior aqui, ó? Toda vermelha. Então, a nossa bandeira, ela tem quatro cores. Nós temos a cor verde, temos a cor amarela, temos a cor vermelha e temos a cor branca aqui, ó. No círculo e na estrela. Nossa cidade também tem um hino, que sempre cantamos na nossa escola. Vocês se lembram? Tinha uns dias da semana específicos onde cantávamos o hino da nossa cidade. Vamos ouvir juntos? Cantar e comemorar o aniversário da nossa cidade. Por barretos bandeirante Desbravador do sertão Pela pátria avante, avante Levantado o coração Não há divisa mais bela, mais forte, mais varonil Sejamos a sentinela, avançada do Brasil O sol ardente, o prado e a sarastoura As bênçãos do Senhor em todo o orvalho Protegendo os rebanhos e a lavoura Os vários seus estudos e o trabalho Por barretos bandeirante Desbravador do sertão Pela pátria avante, avante Levantado o coração Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil Sejamos a sentinela, avançada do Brasil Deus nos ri e conserve sempre unidos Como as suas ovelhas nos agarram Sem distinção de créditos e partidos Pugnemos pela glória nacional Por barretos bandeirante Por barretos bandeirante Desbravador do sertão Pela pátria avante, avante Levantado o coração Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil Sejamos a sentinela, avançada do Brasil Toda cidade tem uma pessoa que administra a cidade Aqui na nossa cidade é o prefeito Guilherme de Ávila Nossa cidade tem muitos lugares Para serem visitados Quando as pessoas vêm aqui passear Vamos ver a imagem de algum desses lugares Vocês estão curiosos? Vamos ver quem já visitou esses lugares E quem ainda não visitou Assim que pudermos sair de casa Não é mesmo? A gente pode ir visitar Aqui, este lugar Quem já passou por esse lugar aqui? Chama Marco Histórico Quem já foi neste lugar aqui? O Norte Shopping Ah, que legal! Aqui temos o nosso museu Museu Rui Menezes Aqui temos o Calçadão No centro da cidade Aqui temos mais uma imagem Lá da região dos lagos Aqui também temos uma visão Uma imagem Lá do Barretos Caltri Hotel Temos outra imagem da Catedral Do Divino do Espírito Santo Aqui temos uma imagem do Recinto Paulo de Lima Correia Como a nossa cidade é bonita, né crianças? Como temos lugares legais aqui Para serem visitados Agora nós vamos falar de uma festa Que acontece aqui Na nossa cidade no mês de agosto Todos os anos E que deixou a nossa cidade conhecida Como a capital do rodeio Vocês sabem de que festa eu estou falando? Vamos ouvir uma música Para lembrar então Vamos lá Vento gelado Vento gelado batendo em meu rosto Me diz que é agosto Florada de beijo Você tão diz que eu me esqueça De todos os acertos Que eu vá pra Barretos Pra festa do peão Eu sinto aquele abraço Me aquecendo o coração O abraço de Barretos Faz do inverno ou do verão A festa não termina O segredo ela tem A gente fica em festa A gente fica em festa Até chegar O ano que vem Não vou perder Este festão Eu vou embora Pra festa do peão Não vou perder Este festão Eu vou embora Pra festa do peão Vento gelado Vento gelado batendo em meu rosto Me diz que é agosto Florada de beijo Você tão diz que eu me esqueça De todos os acertos Que eu vá pra Barretos Pra festa do peão Eu sinto aquele abraço Me aquecendo o coração O abraço de Barretos Faz do inverno ou do verão A festa não termina O segredo ela tem A gente fica em festa Até chegar O ano que vem Não vou perder Este festão Eu vou embora Pra festa do peão Não vou perder Este festão Eu vou embora Pra festa do peão Vocês ouviram a música? E de que festa ela fala? Muito bem Fala da festa do peão Observem aqui no nosso cenário Nosso cenário ficou tão lindo Cheio de instrumentos De coisa que nós temos nessa época Que fazemos uso Observem Na música Também fala De um vento gelado O vento gelado Em agosto Também fala Da florada Do IP Vocês se lembram O que é um IP? Nós já trabalhamos O IP Em outras aulas Observem aqui A imagem De um IP Aqui tem outros O amarelo O rosa O branco E o roxo Como são lindos Né? Isso mesmo O IP É uma árvore Que dá muitas flores Nas cores Amarelo Rosa Branco E roxo Como nós já falamos Nesta época do ano Aqui na nossa cidade Muitos IPs florescem Ficam assim Bem bonito Cheio de flores Por isso Que se fala Na música E também Estamos no mês De agosto E o vento É mais geladinho Pois ainda Estamos na estação Do inverno Vamos continuar Crianças Observem esta Imagem aqui Que lugar é este? É o parque do peão O espaço onde acontece a festa do peão Nestes dias de festa Recebemos a visita de muitas pessoas De várias pessoas E nela temos várias atrações Vamos recordar algumas atrações da festa do peão Aqui nós temos O rancho do peãozinho Vocês se lembram desse lugar? Nós já fomos passear algumas vezes com a escola Não é mesmo? É o parque do peãozinho Ele fica dentro do parque do peão E tem várias atrações Para a criançada Muitas Observem estas imagens aqui Isso tudo é dentro Do rancho do peãozinho Olha Os alunos visitando Aqui Temos a fazendinha Onde tem vários animais Entre eles Temos os porcos Bois Vacas Seus bezerros Temos carneiros Temos muitas aves De muitas espécies É uma variedade muito grande Agora observem aqui A parte que vocês adoram Estão lembrando? Estão lembrando dessas imagens? Este é o parquinho Olha que legal Ele tem muitos brinquedos E quando estamos fora do período Da festa do peão Podemos visitar E até fazer um piquenique Quem já foi fazer um piquenique Lá no rancho do peãozinho? E agora? Olhem que legal, crianças Quem já conheceu Os dinossauros Que tem lá dentro Do parque do peãozinho? Esses são os dinossauros A atração mais recente Do rancho do peãozinho Observem a imagem Muito legal Não é mesmo? Podemos ter a oportunidade De ficar perto desses animais Que já não existem mais na Terra Há milhares de anos Nessas imagens Podemos ver A tradicional Queima do alho Vocês sabem o que é A queima do alho? Vamos aprender então? Observem aqui Nessa imagem O que vocês estão vendo? Olhem Uma preparação De um alimento Não é mesmo? Vamos conhecer um pouquinho Mais sobre a queima do alho? Queima do alho É uma refeição Feita com arroz carreteiro Feijão tropeiro Paçoca de carne Que é um tipo de farofa E churrasco Comida essa Feita pelos tropeiros De uma comitiva 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 é um grupo De homens Que levavam o gado A cavalo Por longas distâncias Então eles tinham que parar E montar um acampamento Nesse acampamento Eles descansavam E se alimentavam Quando iam Preparar Essa refeição Eles diziam Vamos queimar um alho? Então foi aí Que ficou com o nome Queima do alho E na festa do peão Aqui de Barretos Nós temos um concurso Para ver até quem faz Essa comida Mais gostosa Olhem Em alguns semeis Já teve queima do alho Vocês já participaram? Já experimentaram? A comida É muito gostosa Aqui ó Observem Essas imagens Agora Que aqui nós temos Alguns artistas Olha o show Na arena Mais uma dupla De artistas Aqui podemos ver O palco De rodeios Onde acontecem Vários shows Cantores muito Famosos Tem os peões Também Muito desses cantores Desses artistas Vocês já conhecem E ouvem as músicas Aí na sua Na casa de vocês Aqui ó Nós temos o Jeromão 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 Começa com a letra J Aqui nós temos O touro Bandido Touro Começa com a letra T Aqui nós temos A roseta Que fica bem na entrada Do parque do peão Aqui nós temos Um cavalo De aço Cavalo Começa com a letra C Montaria em cavalo Olha aqui Nós temos um Um cavalo Com um peão Aqui nós temos Montaria em Touro Viram essas imagens São alguns Dos monumentos Que encontramos Dentro do parque Do peão Monumento É uma estrutura Feita para Homenagear Uma pessoa Evento Ou algo Que foi importante Para a história Daquele lugar Ou de qualquer Outro lugar Vamos continuar A nossa aula É nesta arena Que acontece A atração Principal Da festa Que é o rodeio Onde o peão Monta num touro Ou cavalo Que pula Muito E quem conseguir Ficar o tempo Certo em cima Do animal Vai marcando Pontos E no final Quem tem A maior Quantidade Desses pontos Ganha Um prêmio Vocês viram Como se chama A pessoa Que monta No animal Que participa Lá do rodeio Como se chama Peão Isso mesmo Olhem aqui Esses peões Observem Como eles se vestem Eles usam Chapéu Botas Camisa Calça E um cinto Com uma fivela Grande E quando vão Montar No cavalo Ou no touro Usam esta proteção Aqui ó Na calça Agora vamos conhecer Essa palavra Peão Letra inicial Qual é a letra Que começa A palavra Peão Letra P Muito bem E a letra Final Do peão É a letra O Parabéns Crianças Quantas letras Temos nessa palavra Vamos contar Um Dois Três Quatro Quatro letras Formam a palavra Peão Quantas vezes Eu abro a minha boca Para falar Peão Vamos ver Pe ão Eu abro a minha boca Duas vezes Vocês se lembram Que nós já Trabalhamos aqui Em aulas anteriores Uma palavra Que é muito parecida Com essa que nós Acabamos de aprender Tem o mesmo som Muito bem É o Peão É bem parecido O mesmo com Peão Pouco a coisa Que fica diferente É um brinquedo Que a turma do Luan Achou dentro do baú Lembra disso Que eles encontraram Lá no passeio do parque Vamos observar O que tem de diferente Na escrita A letra inicial É igual Peão Também começa Com a letra P A segunda letra Muda No Peão Para Peão A segunda letra Muda Não é mesmo No Peão Aqui é a letra E E no Peão Como nós estamos vendo É a letra I E as outras letras São iguais Olha Aqui dá para A gente ver bem melhor Não é? Então O que é diferente No Peão Que é o brinquedo É escrito com a letra I Depois do P E no peão Que é o peão Que muda em cavalo Em touros É a letra E O que muda então É a letra I E a letra E E o jeito de falar Peão E Peão Muito bem Agora que nós vimos A diferença entre as duas palavras De tarefa Vocês irão desenhar No caderno de vocês Um peão É um Pião E escrever o nome delas Abaixo Dentro da linha Para ficar bonito Organizado E circular A letrinha que é diferente Nas duas palavras Que nós já vimos aqui Tá bom? Combinado? Caprichem muito A nossa aula Chegou ao fim Espero que vocês tenham gostado E aproveite muito esse dia Do aniversário da nossa cidade Um beijo Tchau 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 Tchau